Item 8, processo 48.536.53.2012.88, pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em face da resolução autorizativa 4.058.2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços na instalação de transmissão, sob sua responsabilidade de estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor-relator, atuando para a Pipitone. Pela resolução autorizativa 4.058, de abril de 2013, a ANEL autorizou a Eletronorte a implantar reforços na subestação Vila do Conde e estabeleceu a RAP. E por meio da carta 38, protocolada em 16 de maio, a Eletronorte encaminhou o pedido de reconsideração à ANEL, acontecendo alguns dos valores de investimentos e os quantitativos considerados na definição da RAP. Pela nota técnica 66 de 7 de março de 2014, a CRT recomendou, então, a emissão de resolução autorizativa, acatando parcialmente os argumentos da Eletronorte, o que alteraria a RAP de 3.347.000 para 4.998.000. A Procuradoria da ANEL conheceu da medida de resolução autorizativa e a referendo ao relatório. A Procuradoria trata-se de pedido de reconsideração em face da resolução autorizativa 4.058, de 2013. A matéria tem prisão legal no artigo 17 da Lei nº 9.074 e artigo 6º e 7º do Decreto nº 2655. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela Editoria. Então, essa relatoria conhece o pedido de reconsideração. A recorrente alegou que o arranjo do pátio 230 KV da subestação Vila do Conde era disjuntor e meio e que a ANEL elaborou o orçamento considerando as dimensões e o arranjo de barra dupla, o que teria acarretado divergência nos quantitativos dos módulos de infraestrutura e dos módulos de manobra. Não prospera a tese da recorrente, uma vez que o banco de preço de referência estabelece dimensões conforme o nível de tensão e não conforme o arranjo dos barramentos. Assim, independente do arranjo sobre o qual se baseiam os itens módulo de infraestrutura e módulo de infraestrutura de manobra, as dimensões são as mesmas do pátio 230 KV. E relativamente ao item fundações e montagem, a recorrente sustentou que os quantitativos calculados para os modos de manobra pela ANEL estavam abaixo dos realmente praticados, uma vez que seriam necessárias mais colunas para a subestação Vila do Conde. Ressalta-se que o PBR utiliza o conceito de modulação em que as instalações de transmissão são subdivididas em unidades menores, as quais representam setores bem definidos em termos funcionais. E desse modo, pode-se existir divergência entre os características e os orçamentos de reforço autorizados pela ANEL e as características e os custos dos projetos executivos implantados pela concessionária. Quanto ao pleito de revisão de itens considerados no módulo de infraestrutura geral, 230 KV e 69 KV, e no módulo de interligação de barras, 230 KV, acompanha-se a manifestação da SRT pelo não acolhimento. Daqueles itens já contemplados no PBR e pelo acolhimento dos seguintes itens. Então a proposta aqui é acolher a aquisição de painéis para controle de paralelismo dos transformadores, de modo a possibilitar a entrada em operação de novos transformadores antes da retirada dos existentes. Correção dos valores de referência dos cabos de controle e potência pela existência de fatores distintos para o mesmo item em diferentes modos. Correção de quantitativos de quadros de serviço auxiliar e retificadores autorizados em duplicidade. Substituição de dois transformadores de 300 KVA por dois de 150 KVA. E revisão do orçamento do MIB 230 KVA para contemplar o arranjo de injutor e meio nos vão C1 e D1. Então praticamente são essas instalações. Se os cálculos foram executados de acordo com as normas e regramentos da ANEL, passo ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0036.53.2012.188, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pelo Eletronorte, para no mérito dele passear o provimento e alterar a RAP de 3.347.000 para 4.998.000. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, o Procâmico de Eleitoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em face da resolução autorizativa 4.058.2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços na subestação Vila do Conde para, no mérito de área de parcial provimento, os termos da minuta de resolução anexos com o objeto de alterar a receita anual permitida, a RAP, de pouco mais de 3.347.000 para 4.998.208.00. E se prosseguirte.